Aqui estou ao lado do estádio José Pinheiro Borda, também conhecido como o gigante Ibeira-Rio do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Aqui batalhas terríveis foram travadas dentro do chamado campo do futebol e dentro de campo também do futebol. Realmente, agora tudo parado com a sindemia, nem dá para ter acesso ao estádio, mas quem sabe numa próxima feita, o importante é ter pelo menos passado perto, que beleza. Matézinha, gente. Matézinha, gente.